Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Lucas Blindado e se você cai de paraquedas nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo. Então pessoal, finalmente hoje saiu oficialmente a MIUI 11. Hoje foi o lançamento da MIUI 11 e já está disponível para alguns aparelhos, beleza? Eu vou deixar a lista de aparelhos aí na descrição do vídeo, que a atualização já está disponível para você poder fazer a atualização caso queira já estar desfrutando da MIUI 11, beleza? O que é que acontece pessoal? Primeiramente saíram as betas baseadas na beta China, que é a ROM original da MIUI. Então, só saiu para alguns dispositivos e para quem quer desfrutar da MIUI 11 já, antes de receber aí via OTA de forma oficial também, você vai precisar ter o TWRP instalado, bootloader desbloqueado para estar fazendo a instalação, beleza? O link de download da ROM vai estar aí na descrição do vídeo e você vai poder estar instalando conforme eu vou fazer aqui no vídeo, beleza? Então pessoal, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte é ensinando a instalar a nova versão da MIUI 11 e a segunda parte vai ser explorando as funções da MIUI 11. Então, para o vídeo não ficar muito grande e tudo num vídeo só, eu vou fazer o vídeo em duas partes. Então pessoal, primeiramente faça um backup de todos os seus dados. como eu falei, é necessário ter o bootloader desbloqueado e o TWRP instalado para poder estar fazendo a instalação da MIUI 11 antes de chegar aí via OTA, né? Me parece, eu não tenho certeza ainda que oficialmente via OTA para o Redmi Note 7, para aqueles que se inscreveram no programa beta, vai estar chegando no mês de outubro, se eu não me engano. Então, se você já quiser ir desfrutando antes da atualização chegar via OTA, você pode seguir os passos aqui do tutorial e fazer a instalação. Faça um backup de seus dados e vamos colocar o nosso dispositivo em modo recovery, beleza? Ele vai reiniciar aqui. E provavelmente esse vídeo, pessoal, eu não vou estar fazendo corte nenhum para não precisar editar e acabar demorando, né? Vamos aproveitar aí que está o hype da MIUI 11 para a gente estar dando uma alavancada aí no canal, né? Queria também aproveitar para agradecer a vocês por acompanharem, né? Estamos aí quase em 3 mil inscritos e isso é muito bom graças a vocês que acompanham aqui os vídeos do canal, beleza? Então, muito obrigado a todos. Continue acompanhando os vídeos e vamos lá. Então, aquela dicasinha de praxe, né? Que eu dou em todos os vídeos. Se você não tem um cartão de memória, o que é que você vai fazer? Vai baixar a ROM no computador, vai fazer os wipes e o format data, depois vai passar a ROM do computador para o seu dispositivo, para a memória interna, né? Então, o que é que acontece? Você que não tem cartão de memória vai fazer isso aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu aconselho que use o Recovery Orange Fox, né? Principalmente no Note 7. Saiu a versão estável aí mais atual e ele está funcionando direitinho, né? Então, para você que não tem cartão de memória, o que é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em menu, Manage Partition. Vamos aqui clicar em Data, vamos selecionar, vamos clicar aqui em Format Data e digitar IES. Digitou IES, ele vai estar formatando aí o nosso dispositivo. A gente aguarda, né? E logo após, a gente vai fazer os wipes. Vamos voltar aqui na setinha, vamos marcar DAOV, System, Cache, Data, Armazenamento Interno e Vendor. Vamos fazer o swipe e aguardar a formatação também. Pronto, aqui já formatou. Para você que não tem um cartão de memória, o que é que você vai fazer? Vai vir em menu, vai vir em monte, vai marcar System. E se aqui já não tiver marcado essa opção Enable MTP, você vai marcar e conectar o seu celular no computador. E se ele não reconhecer de primeira, você vem aqui, desmarca e marca novamente Enable MTP até ele reconhecer no computador. E você passa o arquivo da ROM para a memória interna do seu dispositivo. Para quem tem cartão de memória, deixa tudo no cartão de memória e vem aqui, seleciona, faz todos os passos que eu fiz anteriormente. Vem aqui e seleciona micro SD, como eu também, que estou com todos os arquivos aqui no cartão de memória. Vai procurar aí onde você colocou a ROM. Só retornar aqui. Pronto, MIUI 11. A ROM está aqui. Vou clicar nela. Vou fazer o swipe e aguardar a instalação. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer edição nesse vídeo, porque eu quero deixar ele todo original, para vocês verem realmente como que funciona esse processo de instalação da MIUI 11. E também, porque dá muito trabalho na hora de renderizar, acaba demorando muito. E aí provavelmente vai ficar muito tarde para postar, beleza? Então vamos aguardar aí, enquanto instala a ROM. Como eu falei, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Se você quiser acelerar o vídeo nessa parte e já pular para a parte que a ROM vai dar o boot, tudo bem. Você que sabe, né? Então, como eu falei, eu vou estar deixando o vídeo em duas partes. A primeira parte para instalar a ROM, mostrando como faz a instalação, para quem tem e quem não tem cartão de memória. Tudo direitinho. E a segunda parte, a gente vai fazer igual a gente fez no vídeo da GSI que eu postei aqui no canal, né? Mostrando as novas funções, né? O que há de novo, a nova interface, os novos ícones, o que mudou. E ver também se mudou alguma coisa daquela GSI para ROM oficial que foi disponibilizada hoje, né? E como eu falei, me parece que o Note 7 vai receber em outubro, né? Se eu não me engano, parece que é no segundo lote de dispositivos, né? Que vão receber via OTA para quem está inscrito no programa beta. Provavelmente eu vou deixar o link na descrição também para você se inscrever aí no programa beta e poder estar desfrutando das atualizações betas aí do seu dispositivo, beleza? Então já está quase no finalzinho aqui, né? A gente está aguardando aí terminar. Pronto, aquele já vibrou, já terminou. O que é que a gente vai fazer? Dar um reboot system e aguardar o primeiro boot do sistema, né? Que demora um pouco. Sempre o primeiro boot após instalar o marrom, acaba demorando um pouco. Então vamos aguardar aí, né? Ver como é, se mudou alguma coisa na logo ou se continua a mesma coisa. Me parece que continua a mesma coisa até agora, né? Na GSI ele aparecia, não aparecia o nome Redmi Note 7 porque era uma ROM portada do Mi 2S. Então aparecia aqui MIUI, Mix, alguma coisa assim que eu não me recordo direito. Mas parece que oficialmente aqui não mudou nada no boot, né? Continua aqui o nome do aparelho, né? E o Android. E ele vai ficar carregando aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu não vou fazer corte, né? Para ficar bem original mesmo, como eu havia dito anteriormente. E a gente vai aguardando aí para ver como que está, né? Demora um pouco mesmo. O primeiro boot sempre é assim. Não fique desesperado. Seu celular não bricou. É normal. Qualquer ROM que a gente instala, o primeiro boot sempre demora mais um pouco, né? E então, pessoal, como eu falei anteriormente também, usem o Recovery, né? O Orange Fox, que para mim é o Recovery mais bonito e também o mais estável aí, principalmente para o Redmi Note 7. Mas eu também vejo muita gente utilizando ele em outros aparelhos, né? Se tiver disponível, porque a galera gosta muito dele, né? Pelo design e também pela estabilidade dele, né? Então, eu recomendo que vocês usem. Vou deixar o link dele também aí na descrição do vídeo. E recomendo que vocês façam o uso dele para tudo ocorrer direitinho, beleza? Vamos aguardar aí, né? Como eu falei, demora realmente o primeiro boot. Mais ou menos uns 5 minutinhos. Mais já, já, a gente já tem ela instalada aí no nosso dispositivo e inicializada aí. Para a gente poder fazer as configurações iniciais e depois estar desfrutando das suas novas funções, interface e outras coisas mais. Acredito eu que o segundo vídeo vai sair em torno das 8 horas, 9 horas mais ou menos. Não sei, porque eu vou fazer a edição nele, né? Para ficar todo direitinho, bem esclarecido. E aí, para renderizar o vídeo, demora um pouco. Mas acredito que vai sair antes das 10 horas, entre 8 a 10 horas da noite, né? Pronto, já temos aí a nossa interface nova aí da MIUI 11 na tela de... Tá eu arrastando aqui para o lado, pensando que os gestos já estão ativados, mas não estão. A nossa nova interface aí da tela da MIUI 11. Outra coisa, pessoal. Eu estou vendo com um amigo que é desenvolvedor para fazer a tradução dessa ROM, beleza? Traduzir ela por completo, igual ele fez na MIUI Pro. Então, se caso ele conseguir fazer essa tradução, eu vou estar disponibilizando os arquivos para vocês estarem passando aí pelo TWRP e para quem tem dificuldade no inglês, poder estar desfrutando aí da MIUI 11 sem nenhum tipo de problema. Então, vamos ficar na torcida para que ele consiga, né? É o nosso amigo Fels, que é um desenvolvedor do Pocophone, mas que nos ajuda sempre lá no grupo, né? Abração, Fels, salve. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelas traduções que você fez na MIUI Pro. Mesmo não tendo o Redmi Note 7, você tem nos ajudado aí. Muito obrigado. Você é fera, brother. Então, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou configurar. E na segunda parte do vídeo, eu irei mostrar as funções assim como fiz no vídeo da GSI, beleza? Então, até daqui a pouco, nós voltamos com a segunda parte do vídeo. Tamo junto e até daqui a pouco.